E vamos de mais um vídeo sobre o épico Snyder Cut. Pois é, me desculpa, mas eu não consigo parar de falar sobre esse filme. E hoje eu vim mostrar pra vocês 10 referências, easter eggs e curiosidades que estão no filme. E eu duvido que você tenha percebido todas elas. E pra começar, eu vou falar sobre um mega easter egg, que é a visão do Cyborg, que ele tem do Nightmare Batman. Quando o Cyborg se pluga ali na nave kryptoniana do Superman, ele acaba tendo uma visão. E só nessa visão tem uma sequência repleta de easter eggs e referências que eu vou explicar aqui pra vocês. Logo de cara, tem essa primeira cena aqui, que é da Liga da Justiça em Ruínas. Lembra daquela visão que o Stark tem dos Vingadores derrotados na Era de Ultron? Pois então, é mais ou menos isso que nós temos aqui. Esses escombros são da Mansão Wayne, mas que nesse futuro se tornou a Sala de Justiça. Lembra da Sala de Justiça, a sede dos Super Amigos? Qual fã da DC, cara, que não vai lembrar daquela voz falando, enquanto isso, na Sala de Justiça... Enquanto isso, na Sala de Justiça... Pois aqui faz uma clara referência à Sala de Justiça com esse título da Liga da Justiça escrito nessa forma de arco. E o próprio Batman fala no final do filme também sobre criar essa sede na Mansão Abandonada. Então, nitidamente, nesse futuro distópico, o Batman cria essa sede para a Liga da Justiça, mas ela acaba sendo destruída. Entre os escombros, a gente pode notar o tridente do Aquaman, que isso simboliza também a morte do herói, e também o escudo da Mulher Maravilha, que também representa a morte da Amazona. Tem também o Superman carregando a máscara, ou seria a cabeça, não sei, do Batman. E o que mais me surpreendeu nesse trecho é o Lanterna Verde Morto. Só que não é o Hal Jordan, é o Kilowog. Todo fã do Lanterna Verde está ligado no Kilowog, que é aquele Lanterna Verde grandão e fortão. Mas por que o Kilowog e não o Hal Jordan nessa foto? Será que uma tropa dos Lanternas vieram combater o Darkseid aqui na Terra? Faz sentido, mas fica a dúvida, né? Outra referência que tem nessa visão do Cyborg é o Superman do Mal. Esse corpo que está nas mãos do Clark é o da Lois, e ela acabou de ser morta pelo Darkseid na Batcaverna. Se você olhar bem, você pode reparar que eles estão na Batcaverna, tá bom? E isso, aliás, é o que estava previsto nos planos do Snyder para os próximos filmes da Liga. Eu vou deixar um link aqui de um outro vídeo que eu já fiz, caso você queira conhecer melhor os planos do Zack Snyder para os próximos filmes da Liga, tá ok? Mas seguindo aqui, esse evento é o que faz o Superman sucumbir à vontade de Darkseid e se aliar às tropas de Apokolips. É, o Superman boladão, cara. E outra referência também que tem sobre esse acontecimento é a saga Injustice, Onde o Superman também fica do mal após a Lois Lane ser morta pelo Coringa. Então, nitidamente, aqui nós temos um gancho para uma guerra entre o Superman e Darkseid contra o Batman e a Liga da Justiça. Mais uma cena também nesse pesadelo que algumas pessoas não conseguiram captar, é que o Darkseid mata o Aquaman. Além de ter aquela pista na imagem anterior do Tridente, nós temos também essa cena mostrando o Darkseid matando o Aquaman. E dá para ver também que aqui o Arthur já é o rei de Atlântida e quem está próximo dele é o Vulko, seu conselheiro. Então, o outro carinha que o Darkseid mata usando os raios Ômega é o Vulko. Essa cena, mano, é simplesmente linda de ver, cara. Passando a visão do Cyborg, agora nós temos também essa mega referência que é o Bat-Tank, né, cara? Que faz referência ao Bat-Móvel de O Cavaleiro das Trevas, os quadrinhos do Frank Miller. Isso já foi mostrado nos teasers, tudo bem, você já deve ter visto. Mas no filme foi revelado um detalhe a mais sobre essa cena. Além do Bat-Móvel, nós também temos o Batman prendendo a Gangue Mutante, um grupo de criminosos liderados pelo líder mutante. Então, o Zack Snyder guardou esse detalhezinho aí da Gangue Mutante sendo presa aí só pro filme. Todo mundo sabe, o próprio Snyder também já confirmou que ele é um grande fã do Batman, do Frank Miller. E a versão do Batman, do Ben Affleck, é inspirada nessa versão do Frank Miller. A dúvida que fica é, será que teríamos a Gangue Mutante em um filme solo do Batman? Bem, é outra questão aí que fica em aberto. E como um dos personagens principais de toda essa história, todo esse drama envolvendo o Snyder Cut, ele não poderia ficar de fora desse filme. O próprio Zack Snyder. Em uma cena, quando a Lois Lane sai de uma cafeteria, nós podemos ver o Zack Snyder ao fundo, através do vidro. Como um cliente regular, assim, da cafeteria. E acho que faz sentido, cara. O Zack lutou muito pra ter esse filme, abriu mão de salário, lutou com o estúdio em defesa dos fãs pra entregar o que os fãs queriam. Por isso, eu acho que é merecido, cara. Ele estar nesse filme, ele ser um easter egg. Eu fiquei muito feliz. Eu acho que por tudo que ele passou até o lançamento desse filme, o próprio Zack Snyder, cara, merece estar presente nesse corte da Liga da Justiça. Então, cara, eu acho merecido. Eu fiquei até feliz de ver ele nessa cena. E quem iria esperar que no filme da Liga da Justiça, haveria uma referência a um filme da Marvel? É, na cena do retorno do Superman, no combate contra o Flash, nós temos uma referência ao Homem-Aranha. Em uma das lápides, com os nomes das vítimas do ataque à Metrópolis, em Homem de Aço, né, cara, o primeiro filme, está escrito o nome de Ben Parker, o tio Ben, que ficou famoso, principalmente após a frase com grandes poderes, vem grandes responsabilidades, no filme do Homem-Aranha, com o Tobey Maguire. Mas que baita referência, mano. No Snyder Cut, nós temos também uma participação maior do ator Mark McClure, que interpretou o Jimmy Olsen no filme do Superman com Christopher Reeve, em 1978. Dessa vez, Mark é um oficial de polícia que guarda o monumento em homenagem ao Superman. E tem uma interação maior ali com a Lois Lane, mostrando que a repórter está sempre indo ali, aquele local, e está tendo aquela dificuldade de superar o luto. O engraçado é que o personagem do Mark acaba quase sendo morto pelo Superman no combate com a Liga da Justiça. Tipo, que história de melhores amigos a inimigos. Nós temos também um outro gancho nesse filme, e foi para o filme solo do Átomo. Como vimos no final, Ryan Choi acaba se tornando diretor de nanotecnologia da Star Labs. Nos quadrinhos, o primeiro personagem a se tornar o Átomo foi o Ray Palmer. Ryan Choi era apenas um assistente de Palmer, mas que depois acaba se tornando o próximo Átomo. Em entrevista recente, o Zack Snyder revelou que tinha planos para fazer um filme solo do herói, mas os planos foram embarreirados pela Warner, como sempre, né? E outro detalhe que estava nos planos de Zack Snyder era a gravidez de Lois Lane. Em uma cena, nós podemos ver que a Lois abre uma gaveta onde podemos ver um teste de gravidez. No final, nós temos também o Bruce Wayne parabenizando ali o Clark, que provavelmente ele já deve saber, antes mesmo do próprio Clark, que ele vai ser pai, né? É o preparo, né, pai? Mas essa gravidez tinha um plano mais profundo de Zack Snyder, pois o filho da Lois e do Superman, no futuro, assumiria o lugar de Bruce e se tornaria o novo Batman. Pois é, né, cara? Seria da hora, mano. E pra finalizar, um detalhe que ninguém percebeu é sobre a comunicação dos Atlantes na versão de Zack Snyder. As bolhas de ar estão de volta, então, diferente do que vimos em Aquaman, na visão de Zack Snyder, os Atlantes não falam debaixo d'água. Mas assim, como eles se comunicam? Bem, em uma cena, nós podemos notar a Mera se comunicando e dando ordens a alguns soldados sem criar uma bolha. Isso indica que eles podem se comunicar sim embaixo d'água, mas não necessariamente falando. Nós podemos ver que a Mera faz alguns sons, ao que tudo indica, que se assemelham aos golfinhos. Se tem Aquaman, tem que ter alguma coisa a ver com golfinho, mano. Pra mim faz todo sentido, mas vamos ao momento Animal Planet desse vídeo. Os golfinhos são criaturas extremamente inteligentes e são capazes de se comunicar embaixo d'água através de sons bem peculiares, que parecem muito com o que a Mera estava fazendo nessa cena. É claro que isso não é a mesma coisa que uma conversa normal, mas segundo cientistas, golfinhos são capazes de se comunicar utilizando palavras e até mesmo formar frases inteiras. Então, na visão de Zack Snyder, os Atlantes se comunicariam embaixo d'água, mas não falariam. É uma diferença, entendeu? Então, eu acho que vai ter gente que vai preferir a versão do James Wan e que vai odiar esse lance da bolha de ar e tudo mais. Mas eu acho que a abordagem do Zack Snyder foi tentar ser um pouco mais científico e fazer algo mais plausível, mais próximo da nossa realidade. Não faz sentido pessoas falando debaixo d'água dessa forma, mas nós estamos falando também do universo de super-heróis. Então, tipo, quem liga, né? Eu, particularmente, tô ok com as duas versões, gosto das duas. Mas e você? Você prefere os Atlantes falando debaixo d'água normalmente? Ou prefere essa abordagem mais científica do Zack Snyder? Comente aí a sua opinião. E você já tinha percebido esses easter eggs? Comenta aí pra mim também se ficou faltando algum que eu deixei passar, que eu não percebi também. Comenta aqui no vídeo que eu prometo que eu vou ler, tá ok? Não se esqueça de dar like aqui no vídeo, ativar o sininho e se inscrever no canal. Senta o dedo no like e na inscrição, pois assim o YouTube vai entender que você gostou do nosso conteúdo e assim ele vai te recomendar novos vídeos, tá ok? Muito obrigado a você que assistiu até aqui e até o próximo.